Olá alunos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esses vídeos, mas sejam muito bem-vindos. Meu nome é Arlan Francisco dos Santos, sou professor da rede municipal de Itabaianinha, sou formado em licenciatura em matemática e tenho pós-graduação em matemática financeira e estatística. Bem pessoal, essas aulas serão voltadas para o público da EJA. Antes da gente iniciar os estudos, é de muita importância que vocês procurem um lugar calmo, tranquilo e arejado, que seja um lugar para vocês focar no estudo de vocês. Também pessoal, faça necessário estar com o caderno de vocês e o livro para sempre estar fazendo anotações, seus lábios também e suas canetas. Vamos lá iniciar nossos estudos. Para iniciar nossas aulas pessoal, eu trago aqui o primeiro teminha de hoje, que é operações com números naturais, adição e subtração. Vamos iniciar com adição. Adição é uma operação que está relacionada à ideia de juntar, acrescentar. Vamos à situação número 1. Uma professora de língua portuguesa iniciou os estudos com os alunos do 6º ano. Ela pediu para que os alunos leissem alguns livros. Ela sugeriu dois livros nessa pandemia que a gente está. Um livro continha 156 páginas, o outro tinha 109 páginas. Ao final, quantas páginas esses alunos deveriam ler? O primeiro passo, pessoal, é vocês identificando os dados e o que essa questão quer. O que ela está me pedindo? Veja bem, é para eles lerem dois livros. Porém, um tem 156 páginas, o outro tem 109. Logo, para saber o total de páginas que eles deverão ler, eu devo fazer a soma, a adição de quem? 156 mais 109. Veja bem, pessoal. Para a gente resolver esse problema, existe dois processos. Simples, que é o da decomposição, que eu vou colocar aqui do lado. 156 mais, acompanhe o meu lado esquerdo, pessoal. Quem não estiver conseguindo, o lado esquerdo é o primeiro processo. 156 mais 109. Fazer a decomposição de que maneira? Separar, descompactar, soltar centena, dezena e unidade. De 156, eu separei aqui o 100 e o 1 representam o 100, pois ele está na casa das centenas. O 5 representa quem? 50. E o 6 representa apenas o número 6, pois ele está na casa das unidades. Mais 109. O 1, mais uma vez, representa 100. O 0. O 0, não preciso colocar, pessoal. Porque 0, independente da posição que ele esteja, ele sempre vai representar a quantidade 0. E o 9 representa 9 unidades. Feito isso, a gente agora é iniciar essa soma. Como é o jeito mais simples de você calcular, resolver? Pessoal, é só a gente fazer o quê? Somar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Observe que ficou duas centenas de senhas juntando dessa maneira. 100 mais 100, depois mais 50, mais 6, que é a unidade, e mais 9, que é a outra unidade. 100 mais 100, 200. Repito, repito 50, não tenho outra dezena para somar. 6 mais 9, 15. Ficando 200 mais 50, que mais 15. 50 mais 15, 65. 200 mais 65, é um total de 265 páginas. Bem, pessoal, temos o segundo processo, que é o algarismo usual. Creio que é o mais comum que vocês conseguem resolver. E mais trabalhada no dia a dia. Que é aquela famosa continha. Vamos armar a conta. Armar de que maneira? Na toda organizadazinha. Perceba que é 156, mais 109. Eu coloquei a unidade de baixa de unidade. Ou seja, esse 6 está na casa das unidades, do 156. O 9 também está na casa das unidades. Então, vai ficar o quê? O 6 abaixo do 9. O 5 abaixo do 0. E o 1 abaixo do 1. Organizei certinho. Pronto. Agora é só fazer a soma. 6 mais 9, 15. Coloca 5 e vai a 1. 1 e 5, 6. 6 mais 0, 6. 1 mais 1, 2. Chegamos no mesmo resultado. 2, 265. Muitas vezes, pessoal, na matemática é assim. Caminhos diferentes. Porém, chegamos no mesmo resultado. Essa é a parte legal da matemática. Não tem o caminho certo ou o caminho errado. Todos os caminhos chegam no mesmo resultado. É importante vocês compreenderem o procedimento. Pessoal, vocês podem perguntar. Professor, eu posso colocar o 109 em cima e o 156 embaixo? Pode, tranquilo. Com uma conta de adição, eu posso colocar o 156 embaixo, o 109 em cima ou vice-versa. Que não terá nenhuma alteração no resultado. Situação número 2. O preço de um notebook é R$ 1.250,00 para pagamento à vista. Como tudo hoje aqui no Brasil, a gente vai comprar, sempre tem um preço à vista, outro a prazo. Certo? A compra pode ser feita a prazo. Como? Financiada em até 12 prestações. Quais? Mas, nesse caso, se ela for comprada a prazo, o preço sofre um agréscimo de R$ 475,00. Ou seja, sofre um aumentozinho. A pergunta é, qual o preço do notebook quando comprado a prazo? Bem, pessoal, é uma continha simples. É só eu pegar o preço que ele já visto, que é R$ 1.250,00, e somar com quem? Somar com o aumento, somar com um agréscimo de R$ 475,00. Podemos fazer de dois passos, dois modos. Primeiro processo, o processo de decomposição, que é onde a gente faz a descompactação. Aqui, R$ 1.250,00, lado esquerdo, mais R$ 475,00. Do R$ 1.250,00, esse R$ 1.250,00 aqui, está representando as unidades das milhares. Percebam quando eu falo a minha pronúncia. R$ 1.250,00. O primeiro que eu falo é o R$ 1.000,00. Então, esse R$ 1.000,00, ele representa R$ 1.000,00. O R$ 2.000,00. O R$ 5.000,00, está na casa da dezena. Representa R$ 50.000,00. Eu não preciso colocar ele como unidade. Já coloco no formato da dezena. R$ 50.000,00, mais R$ 475,00. O R$ 4.000,00 representa R$ 400,00, na casa das centenas. O R$ 7.000,00, na dezena, vai representar R$ 70,00. E o R$ 5.000,00 vai representar R$ 5,00. Hoje está na casa das unidades. Ficando assim. R$ 1.000,00, mais R$ 200,00, mais R$ 400,00, mais R$ 50,00, mais R$ 70,00, mais R$ 5,00. Perceba que eu fiz uma junçãozinha para somar ficar mais fácil. Eu coloquei centena por centena. Dezena por dezena. E a unidade eu deixei ela tranquila, separadinha, porque só tem unidade. R$ 200,00, mais R$ 400,00, eu tenho R$ 600,00. R$ 50,00, mais R$ 70,00, eu tenho R$ 120,00. O R$ 1.000,00, pessoal, que eu repeti, pois eu não tenho nenhum número com o caso das unidades de milhar. Ficando R$ 1.000,00, mais R$ 600,00, mais R$ 120,00, mais R$ 5,00. Agora eu tenho R$1.000 mais R$720 mais R$5.000 mais R$720,00, R$1.720 mais R$1.720 mais R$5,00, R$1.725. Ou seja, pessoal, o notebook custará a prazo R$1.725. Tem outro processo menor, mas resumido? Temos sim. É o segundo processo, que é o algarismo usual. Onde precisamos armar a continha. Coloca o número em cima, o outro embaixo e começamos a somar. Desde que obedeça a situação, obedeça as ordens. Que é o quê? Unidade debaixo de unidade. Perceba que esse zero não vai ter valor, mas o zero está na casa das unidades. Então, ele representa a casa das unidades. O 5, a casa das dezenas. O 2, a casa das centenas. E o 1, a casa das unidades de milhares. Então, unidade debaixo de unidade, dezenas debaixo de dezenas e centenas debaixo de centenas. Não esqueça isso. Se você armar a sua conta de maneira equivocada, onde não obedeça a esses critérios, com certeza sua conta vai dar um erro. É legal até quando você copiar, tente copiar organizadinho para realmente ficar um número ali debaixo do outro, certo? Para não confundir vocês na hora que for resolver o cálculo. Vamos lá. Zero mais cinco, cinco. Cinco mais sete, doze. Coloca dois, vai a um. Um mais dois, três. Três mais quatro, sete. Um, não tenho com quem somar, e fico ele aqui embaixo. Eu tenho como total, como soma total, mil setecentos e vinte e cinco. Ou seja, pessoal, dois caminhos, porém o mesmo resultado. Vamos ver, pessoal, algumas propriedades da adição. Na adição, ela existe três propriedades. Quem são elas? A primeira é bem simplesinha, a propriedade comutativa da adição, onde eu tenho dezessete mais oito, que é igual a oito mais dezessete. Ou seja, pessoal, tanto eu posso somar dezessete mais oito, que vai ser vinte e cinco, ou eu posso somar oito mais dezessete, que também vai dar a vinte e cinco. Ou seja, o que é que essa propriedade me diz? Ela me diz que a ordem das parcelas não altera a sua soma, não altera o seu valor. Tranquilo? Propriedade associativa. Propriedade associativa, eu tenho um exemplozinho aqui. Coloquei até em parênteses, para vocês entenderem, ficar mais nítido o que é que eu quero. Mesmo se eu não tivesse o parênteses aqui, se eu tivesse só oito mais cinco mais treze. E do outro lado, oito mais cinco mais treze. Pessoal, é a mesma ponta. Eu só coloquei esse parênteses aqui para mostrar a vocês o quê? Eu posso iniciar a minha soma dessa forma. Iniciar somando oito mais cinco. Oito mais cinco, eu tenho treze. Treze mais treze, eu tenho vinte e seis. Ou eu posso iniciar somando desse modo. Não começo pelo oito. Começo por cinco mais treze, dezoito. Dezoito mais oito, vinte e seis. Ou seja, pessoal, para substituir-se duas ou mais parcelas pela sua soma, que o valor da soma não se altera. Ou seja, eu posso iniciar aqui somando oito mais cinco, como eu posso começar lá no final. Cinco mais treze. São tudo adição. Não tem ordem para começar. Propriedade da existência do elemento, elemento neutro. Essa é a mais simplesinha de todas. Quando uma das parcelas é zero, a soma é igual a outra parcela. O que isso significa? 67 mais zero é igual a zero mais 67. 67 mais zero, pessoal. 67. E zero mais 67 também vai dar 67. O zero não tem valor. Ele é neutro ou nulo. Como se queiram chamar. Tranquilo? Vamos avançar. Vamos agora, pessoal, ver um pouquinho de subtração. Subtração, pessoal, é uma operação empregada em situações na quais a ideia de tirar, completar ou comparar. Toda vez que eu venho falando, pessoal, comparar, complete essa empilhadeira de blocos que está faltando tanto. Retire alguns objetos de tal lugar. Viu essas palavrinhas? Lembre. A ideia é o quê? Subtração. Vou subtrair. Situação número 1. Uma fábrica produziu 975 peças. Houve um problema com uma das máquinas. E 215 peças saíram com defeito. Que pré-juízo, hein? Quantas peças foram produzidas sem defeito? Ou seja, quantas peças foram produzidas de qualidade? Bom, pessoal, para calcular esse problema, podemos utilizar o algarismo usual. Dessa maneirinha aqui, olha. Vamos armar a continha aqui no lado esquerdo, pessoal. Vamos armar a conta. Colocamos o valor que vai ser subtraído. Vamos tirar de quem? Vamos tirar de 975. Então, ele fica em cima. Que ele é o meu minuendo. Abaixo dele, fica o 215, que é o subtraindo. A quantidade que eu vou retirar. Certo? E embaixo, o que a gente vai encontrar é a diferença. Vamos encontrar o resultado. Já está a resposta, mas vamos fazer o processo. Lembrando, pessoal, que a ordem para organizar é sempre a mesma. Tanto na subtração como na adição. Unidade de baixa de unidade, dezena de baixa dezena e centena de baixa de centena. Porque não dá de milhar, não dá de milhar. E assim, segue por diante. Não esqueça essa ordem. É fundamental para que possamos resolver a questão. Vamos lá. 5 menos 5, 0. 7 menos 1, 6. 9 menos 2, 7. Temos como resultado 760. Ou seja, pessoal, foram produzidas 760 peças sem defeito. Ou seja, de ótima qualidade. A subtração também pode ser resolvida por decomposição. Decompondo o número e armando o cálculo de modo semelhante ao algarismo usual. Que modo semelhante é esse, pessoal? Vamos só descompactar. Separar, olha. Centena a centena. Dezena a dezena. Unidade a unidade. Porém, observe que o número 975, em formato de decomposição, ele fica na parte superior. Nessa partezinha de cima. E o 215 também, em formato de decomposição, fica na parte de baixo. Porque o camaradazinho que fica aqui embaixo é o que eu vou retirar. A quantidade que eu vou tirar dali de dentro. E o de cima é o camaradazinho que vai ser retirado. O que é o minuem. Vamos lá, pessoal. Organizado. Só fazer agora a subtração. 5 menos 5, 0. 0 menos 0, 0. 7 menos 1, 6. Ou posso fazer todo. 70 menos 10, 60. 900 menos 200, 700. Ou eu posso fazer de um em uma. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 9 menos 2, 7. Chegamos ao mesmo resultado. A 760. Ou seja, dois caminhos. Porém, chegamos no mesmo resultado. Veja bem, pessoal. Na situação 2, temos o seguinte caso. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara de Deputados Federais. A Câmara de Deputados Federais é uma instituição responsável pela criação e elaboração de leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. O que é que esse problema quer? Qual a questão? Quer o quê? Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Ou seja, quantos homens eu vou ter a mais que as mulheres? Separando a quantidade de mulheres e de homens. É uma contazinha simples, pessoal. Vamos fazer o quê? Pegar a quantidade de homens, que é 458. Subtrair dessa quantidade, 54. E vamos encontrar essa diferença. Vamos encontrar a quantidade de homens que a gente tem a mais. Vamos lá? Aqui no lado esquerdo, a gente tem a nossa continha armada. Agora, perceba que eu tenho um número, 458, com três algarismos. Três números. E abaixo eu tenho 54, que é um número formado por dois algarismos. Mas, pessoal, a ordem continua mesmo. Olha, esses oito do 458 estão na casa das unidades. O quatro está na casa das unidades, 54. O cinco na casa das dezenas, sempre nesse formato. Unidade, unidade, dezena, dezena, centena, centena. Vamos lá? Oito menos quatro, quatro. Cinco menos cinco, zero. E o quatro não tem com quem subtrair? Repito ele. Simplesinho, já encontramos o resultado. 404. Ou seja, em 2018, havia 404 homens a mais que as mulheres. Tranquilo? Simplesinho é essa. Vamos para a outra. Situação número três. A produção mensal de um orlaria é 5 mil tijolos. Nesse mês, a orlaria produziu 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda falta para completar a produção mensal? O problemazinho é o seguinte, temos 5 mil tijolos, mas até o momento só foi produzido 3.925. Quantos tijolos falta para completar essa produção mensal? É só, pessoal, a gente fazer o processozinho simples. É fazer o quê? Pegar os 5 mil e subtrair a quantidade que já foi produzida. Pegar a quantidade que eu devo produzir, que eles devem produzir, que é 5 mil tijolos, e subtrair a quantidade que eu já fiz, que eu já produzi. Feito isso, a gente vai encontrar o resultado. Está aqui a continha do lado. Vamos lá. Zero menos 5, 5. Zero menos 5, 5. Tem alguma coisa errada aí, pessoal. Tem o quê? Zero menos 5, pessoal, não é 5. Ah, professor, mas aqui embaixo está 5. Legal, está 5 aqui, já está a resposta. Mas zero menos 5 não é 5, pois zero não vai subtrair nada. Pense comigo, eu saio de casa sem nenhum dinheiro no bolso. Como é que eu vou perder algo? Se eu não tenho, eu não perco. Mas se eu chego em um lugar e eu preciso comprar alguma coisa e eu não tenho dinheiro, só que eu estou com o meu coleguinha do lado, o que é que eu faço? O pessoal vai poder fazer essa compra, realizar essa compra. Eu faço o quê? Fulano, Joaquim, me empresta aí um dinheiro para eu poder comprar. Eu peço emprestado. Na conta de subtração, eu confesso muito isso. Eu vou pedir emprestado. Esse zero aqui, ele vai pedir emprestado ao vizinho, independente de quanto o vizinho tenha. Vamos pedir emprestado. Eu pego emprestado, eu fico com 10. Pois esse 1 que eu pego emprestado, ele vem aqui ao lado. Fica no formato de 10. 10 menos 5, 5. Agora vamos lá. Zero menos 2, mesmo processo. Zero, não tenho como subtrair. Pego emprestado, fico com 10. Porém, esse zero aqui, ele tinha emprestado 1 ao vizinho, ao lado direito, a esse outro zero. Ele faz o quê agora? Já que ele tem 10, devolve 1 que ele pegou e fica com 9. 9 menos 2, eu vou ter como resultado 7. Zero menos 9, não subtrair. Pego um emprestado do 5, fico com 10. Emprestei 1 para esse camarada do lado, fico com 9. 9 menos 9, 0. O 5 emprestou 1, ele fica com 4. 4 menos 3, 1. Pessoal, é muito importante vocês compreenderem aqui o seguinte. Eu só posso tomar emprestado do vizinho. Sempre do meu vizinho do lado esquerdo. E quanto eu posso tomar emprestado? Eu só posso tomar 1 emprestado. Se ele tiver 8, ele vai ficar com 7. Se ele tiver 5, nesse caso aqui, ele fica com 4. E 4 menos 3, sobrou 1. E então, pessoal, a gente obteve como resultado 1.075. Ou seja, falta 1.075 tijolos para completar a produção mensal. Agora, pessoal, é uma atividadezinha para vocês praticarem o que aprenderam. É a cruzadinha da adição. Observe que eu tenho duas tabelinhas. Do lado direito, eu tenho essas continhas aqui. Questão número 1, 50 mais 12. Questão número 2, 29 mais 71. E do meu lado esquerdo, eu tenho a cruzadinha. Onde, na direita, eu vou calcular o resultado. O resultado que der, eu venho cá na esquerda e coloco a resposta por extenso. Professor, não entendi ainda. Vamos fazer aqui na prática. A questão número 11. Eu tenho 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Lembra? Propriedade elemento neutro. 0 somado com qualquer coisa. Como 0 não tem valor, o valor é o valor da outra parcela. 0 mais 1, 1. Ok. Encontrei na lei da 11 como resultado 1. Escreve aqui o número 1. Volto para o meu lado esquerdo. Vou procurar o número 11. Está aqui, Loi. Número 11. Perceba que o número 11, do meu lado esquerdo, na planilhazinha da cruzadinha, ele tem uma setinha aqui no lado direito do número 11. O que significa que a setinha está apontando para baixo? Ou seja, o resultado que eu encontrei, eu vou escrever ele por extenso, descendo aqui, abaixo. Que resultado que eu encontrei na 11? Encontrei o número 1. Então, chego aqui. Observe que eu tenho dois quadradinhos. Eu vou colocar a letra U e abaixo eu vou colocar a letra M. Só isso. E esse U aqui, que a gente já coloca aqui, observe que ele já vai estar na linha aqui do 12. Quando vocês encontrarem o resultado da 12, vocês vão perceber que esse U vai encaixar perfeitamente na nova palavrinha que a gente vai formar. cruzadinha da subtração. Agora fizemos com adição, vamos fazer com subtração. Dá uma pausa no vídeo, pessoal. Vocês copiam no caderno de vocês tranquilo, certo? Veja bem, pessoal, o mesmo processo. Lá do direito eu resolvo a continha, passo o cálculozinho. O resultado que deu, eu coloco eles aqui, pego e vou escrever cá no outro lado por extenso, por escrito, dentro dos quadradinhos. Cada quadradinho desse vai representar uma letra, certo? E para finalizar, pessoal, eu trago uma reflexão para vocês. Uma frasezinha de Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei. Na centésima tentativa, eu consegui. Nunca desista dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha no like. Dá o like, pessoal, que é muito importante para mim. Você dando um joinha, eu estou entendendo que você está gostando dos meus vídeos, está gostando dessas aulas de matemática que estão ótimas. Obrigado, um abraço a todos e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.